Louvado seja Deus, testemunhamos que não há divindade além dele e testemunhamos que Muhammad é seu último mensageiro. Só a Deus adoramos, só dele imploramos ajuda e rogamos a ele que nos guie a senda reta, o caminho dos profetas a quem ele elegeu para orientarem os seres humanos. Após citarmos algo sobre a vida de Adão, chegamos a um novo profeta cujo nome é Shif, 7, que a paz de Deus esteja com ele. Shif é filho de Adão e seu nome significa Ribatullah, dádiva de Deus. E foi denominado assim porque Deus o dá de voo a Adão depois da morte de Hebil, Abel, que a paz de Deus esteja com ele. Shif, alayhi salam, foi citado pelo profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, quando ele citou as escrituras. É narrado no hadith de Abidhar, radiallahu ta'ala an, que o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, disse Allah revelou 104 escrituras, revelou para Shif 50 destas escrituras. 50 das escrituras foram reveladas ao profeta 7. Já naquela época o ser humano necessitava de muita orientação, de lei, por isso Deus revelou várias escrituras a Shif, que a paz de Deus esteja com ele. E Adão recomendou a profecia ao seu filho Shif antes da sua morte. Nos é narrado que quando a morte veio a Adão, ele recomendou a seu filho Shif e o ensinou as horas da noite e do dia. O ensinou a adoração nestas horas e também o informou sobre o acontecimento do dilúvio. E assim Shif herdou a profecia de Adão, ensinava a orientação de Deus aos seus irmãos, aos seus filhos, a todos os humanos e também sentenciava entre eles com justiça. Era profeta, era juiz, era orientador dos humanos depois de seu pai Adão, que a paz de Deus esteja com todos eles. E nos é narrado que naquela época a corrupção se difundiu entre os que viviam junto com Caim. E citamos anteriormente que Caim foi viver entre os vales depois de matar o seu irmão Abel. Há uma história narrada por Ibn Abbas, r.a. na interpretação do dizer de Deus, Deus o Altíssimo se dirige às esposas do profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dizendo a elas E não façais exibição de vossos encantos corporais como a exibição dos idos-tempos da ignorância. Não exponham a vossa beleza, assim como ocorreu nos idos-tempos da ignorância. O que é a jahiliyat il-ula? Ibn Abbas, r.a. nos explica que a jahiliyat il-ula, os idos-tempos da ignorância, A primeira ignorância ocorreu na época de Shif, alayhi wa sallam. Ele narra duas partes dos filhos de Adão. Um grupo vivia no vale, Caim e a sua família e os seus descendentes. E o outro nas montanhas, aqueles que permaneceram com Adão, que a paz de Deus esteja com ele, e também aqueles que permaneceram depois da morte de Adão na mesma região. Os homens das montanhas eram mais belos, e as mulheres menos belas, menos bonitas. E as mulheres que viviam nos vales eram mais bonitas, enquanto os homens eram menos bonitos. E o Satanás volta agora para difundir mais a corrupção entre os filhos de Adão. O Satanás vem a um homem que vivia nos vales, e vem na forma humana, na forma de um garoto, e trabalha para esse homem, presta serviços a ele, é seu servente. Então ele se infiltra entre eles para desviá-los. E durante o seu trabalho com esse homem, inventou um instrumento que era parecido com aquele usado pelos pastores de ovelhas. Tipo uma flauta, um instrumento musical. E começou a fazer um som que jamais as pessoas tinham ouvido. Um som que atraía e distraía as pessoas. Vejam bem como a instrumentação musical distrai as pessoas. Desvia o ser humano. Endurece o coração e faz o ser humano se distrair. É uma distração que pode ser substituída. Observem a instrumentação, a música, geralmente está associada ao quê? À bebida, à dança, ao exibicionismo do corpo, à nudez, à mistura entre sexos e assim por diante. Sempre devemos associar a ação ao seu devido benefício e ao seu devido prejuízo para sabermos se é lícito, se é ilícito. Se é uma ação que vai nos trazer benefício, se é uma ação que vai nos prejudicar. E assim o Shaitan começou a tocar para os habitantes dos vales. E o som da música começou a chegar às montanhas. Em seguida, os habitantes dos vales estabeleceram uma data. Uma festa em que as mulheres se exibiam. Se enfeitavam para os homens. E os homens que viviam nas montanhas do grupo de Adão começam a observar as mulheres nesse dia de festa. Nesse dia em que havia exibicionismo, nudez e que havia corrupção entre os descendentes de Caim. Por isso, dentre as regras dessa época e dentre as ordens do profeta Shif, que a paz de Deus esteja com ele, era proibido se misturar com os habitantes dos vales, com os descendentes de Caim. Os habitantes das montanhas não podiam descer até os vales e estar com os habitantes dos vales. Porque a corrupção se difundiu entre eles. Não respeitavam regra. Não respeitavam lícito e ilícito. No começo, os filhos de Adão estavam só a observar. Observavam o que acontecia entre os habitantes das montanhas. Porém, dia após dia, isso se agravava. Então, certo dia, um homem dos filhos de Adão, dos habitantes das montanhas, entrou na região dos filhos de Caim. Viu as mulheres. Se admirou com a beleza delas. Então, ele voltou e chamou alguns de seus irmãos, que também foram observar as mulheres. Se misturaram com elas, que estavam a se exibir. Estavam descobertas. E assim, esses homens se envolveram com as mulheres. E se deu início à corrupção sexual, à fornicação e ao adultério. E não façais exibição de vossos encantos corporais, como a exibição dos idos tempos da ignorância. Do primeiro tempo da ignorância, na época dos primeiros filhos de Adão, que a paz de Deus esteja com ele. Esta foi uma história narrada por Ibn Abbas, que interpreta para nós o dizer de Deus, Al-Jahiliyatil-Ula.